Alô pessoal, estamos no dia 7 de maio de 2022 e nesse momento está ocorrendo já o sexto, o sexto bola de ouro da CEL, a bola de ouro da Vila. É o primeiro torneio da Associação Comunitária Esporte Clube Lava Pés no ano e nós temos em campo o time do César da Agro Tomé da Petúnia e o time do Carmo do Rio Claro. A seleção de Monte Sião. Depois de alguns meses de espera, final de pandemia, para que nós pudéssemos voltar, retornar com os torneios, esperamos até agora o mês de maio a entrada da seca. Estamos aí, ao vivo. Vamos chegar aqui no maior banco reserva que esse torneio já teve. Tem um segundo time. O Agro Tomé veio com time 1, time 2 e tem mais um pessoal da Petúnia que está assistindo. O pessoal da Petúnia é unido mesmo. E o César, que também joga, está de técnico aqui. Petúnia e a Fundó. A mistura de Petúnia e a Fundó. Olha só, é um lance perigoso aí para o Agro Tomé. Desce que eu Fundó, desce que eu não. Aqui é o nosso campo Super 7, traçado hoje pela manhã. Vamos aproveitar rapidamente e vamos conversar com o César. Ele pode entrar na equipe a qualquer momento. Aí, César, da Agro Tomé. O chefe da Agro Tomé trouxe aí dois times, trouxe também o pessoal para assistir. Você veio preparado, hein? Veio, veio. A turma da Petúnia é unida. Veio com um time jovem, uma molecada, está despontando no futebol aí. E nós temos aqui também o grande destaque, não gosto hoje, está lá de fora, que é o Júnior. Júnior, por favor, dá uma palavra. O Júnior está fazendo de tudo aqui para se afastar das câmeras. O campo é grande, tão difícil a gente se encontrar com ele ali. Vamos retornar para o jogo. É o sexto Bola de Ouro da Céu. Em menos de dois anos nós já estamos... Vamos fazer a conta aqui. Fizemos nove. É o décimo torneio da Associação Comunitária Esporte Comunitária da Péz da Céu em menos de dois anos. Na arbitragem nós temos o famoso Pitula, também diretor de arbitragem da Liga de Arbitragem de Nova Resende, que a Céu está procurando montar. Já oferecemos curso ano passado, em agosto, formamos mais de dez alunos. Estamos ao vivo nessa tarde de sábado, sete de maio de 2022. Sexto Bola de Ouro, a bola da Céu. A bola da Céu, a bola da Céu. A bola da Céu, a bola da Céu. A bola da Céu. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ou saiu um gol agora? Reportagem às vezes perde gol quando vem aqui pro mural dos patrocinadores. Mas nós temos que falar deles. Graças a eles que nós estamos fazendo as reformas também aqui no Esporte Clube Lava Pés. E chegou mais gente aqui. Vocês são do Penharol, do Binho ou vieram da Petúnia? Era da Petúnia. Da Petúnia. Da Petúnia? Ah, o pessoal que tá assistindo aí. Não, tem um jogador aqui. Vamos lá, nosso painel de patrocinadores aí das reformas. Bebidas, dois irmãos, nosso amigo Alexandre, aqui de Nova Resende. Temos também, temos também a lanchonete e o restaurante do Amador, lá no centrão do Corre do Cavalo, Nova Resende. LL Autopeças, do nosso amigo Leandro. O Daí Lobo, vereador que mais traz dinheiro através do MD Madeira, o vereador que mais traz dinheiro aqui pra Nova Resende. A Agromar 2, aqui de Nova Resende, que trabalha com terriçadeiras, manutenção. Telas Nova Resende, do Maico, aqui de Nova Resende. DC Electric, Energia Sobato, no paqueão. Manifiaria Nova Pedra. Saiu um gol aqui da Agro Tomé. Saímos do mural de patrocinadores. Vamos ao menos pegar a comemoração do primeiro gol da partida. Primeira partida de 2022, aqui no campo do Esporte Clube do Vapés. Valendo o torneio aí, valendo o troféu. Só para aí, só para aí. Vamos lá. Deixa eu voltar, amor, amor. Aparece no meio, aparece, aparece. Desculpa aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vai pegar. Vamos, vamos, pegar. Vamos cruzar. Vamos lá. Ficina, Ficina. Ficina, Ficina. Terminou o primeiro tempo.